Gente... É um todo lugar 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 Já levanta Já levanta Vai pra mim, vai porra É pra Roscoce O pior é de você Melhor do que é o da Praça Vai com medo A gente nunca tava vindo fora Quando eu falava no meio Nós sou menos Eu não fico de dicas 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 Vai com medo Eu não fico de dicas . Um asco-habatão é a única coisa, é o outro negócio, é a outra estrutura É a outra estrutura, é a outra estrutura Como que tu és essa indivídua? Você tá mais rápida do meu corpo Hum, é, é é, é o teu older, é o teu older Há, eu tenho um herói, eu posso, eu faço Há, eu faço um vida que maneiro Há, lá, 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 lá! Cá, lá o querido, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.